Então é isso aí, né pessoal? Eu vou mostrar aqui pra vocês as rosas, as rosas que eu comprei. São bem bonitas e eu vou mostrar aqui pra vocês, olha que linda! Essa aqui é rosa bebê, elas são todas mini rosas, tá? Essa daqui é a branca, aí eu tenho essa que é a vermelhinha, olha que linda! E tenho essa que ela é vermelha, só que ela tem uns mesclados, amarelo, eu acho que ela vai ser de duas cores. Mas enfim, eu só sei que eu gostei, achei bem bonito e eu vou plantar, tá? Vou plantar essas aqui, tem esses vasos ali que eu tinha plantado, eu nem sei o nome daquelas plantas, mas eu não gostei muito, eu achei feia e eu vou colocar minhas rosas ali dentro, tá bom? Vou misturar terra, normal, um pouquinho de substrato pra não ficar muito duro, não tem segredo nenhum. Então, vem comigo! Então é isso aí, né pessoal? Vou plantar minhas rosas que eu mostrei pra vocês, são bem bonitas. Vou plantar ali naquele vaso que eu mostrei pra vocês. Vou colocar terra e um pouquinho de substrato só pra não ficar aquela terra muito dura, muito, muito dura, né? Então é isso aí, né? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês aqui a minha plantação de rosinha, vai ficar bem bonito, vai ficar um charme no meu quintal. A terra parece que tá dura, né? Mas, ó, é só aparência, ó. Essa terra aqui já tem bastante substrato, ó. Entendeu? Mas se você topar aqui no vaso, ó, vai pensar, nossa, que terra socada, olha. Ela não é dura, ó, é só impressão, ó. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de substrato aqui. Vou colocar a cabeça, ó. 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 Vamos lá. Vamos plantar essa vermelha, olha que linda, apaixonada nessa rosa vermelha, ela é mini rosa, ela fica bem pequenininha. Vamos plantar essa vermelha. Olha como ficou minha rosa vermelha. Que linda, amei. Agora eu vou plantar essa outra que é mescladinha. Vou deixar aqui. Uma soltada na terra também. Uma soltada na terra. 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 Tchau. 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 Vou plantar essa branca agora. Tchau. 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 aqui assim, ó, as três ali. Gostei bastante. Aí ficou assim, ó, nesse canteiro aqui, ó, na frente de casa. Ele vai até lá na frente, ó, de flores. Hoje eu mostro pra vocês. Então, é isso aí. Coloquei aqui e eu gostei de ter colocado ali. Então, é isso aí, né, pessoal? Gostei ali pra vocês, eu plantando as minhas rosas, pra arrumar um pouquinho mais o quintal. Eu gostei de ter deixado ali. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi curtir, mas foi só mostrando ali a minha plantação das minhas rosas. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fica com Deus.